Oi gente, meu nome é Eduardo e dessa vez quem vai narrar o vídeo sou eu. Eu vou contar um pouco de como tudo começou, antes do acidente, depois do acidente e como tá tudo até hoje. Vem com a gente! E eu vou começar colocando a trilha sonora comigo, tocando e cantando, mostrando um pouco como eu era antes do acidente. E quando eu vejo essas fotos comigo de pé, a impressão que dá é que era outra pessoa. Eu tinha uma vida cheia de sonhos e planos, não que eu não tenha agora, mas era diferente. Eu vivia rodeado de amigos e graças a Deus isso não mudou. Eu via graça em tudo, dá pra ver pelo vídeo. E foi de repente, assim como no vídeo, tudo mudou. E essa foi a última foto que eu tirei com a moto do acidente. E aí pessoal, obrigado por todo mundo que tá torcendo por mim. A forma como eu via o mundo mudou. E a forma como o mundo me via também havia mudado. E foi no hospital Sarakubšek que eu aprendi a viver como tetraplégico. Essa palavra causa espanto pra muita gente, mas hoje faz parte da minha rotina. Minha família continuou unida e meus amigos também. Foi aí que eu conheci a Diana. Me apaixonei, casei e agora tivemos a decisão de começar um canal juntos. E se você gostou, se interessou pelo conteúdo, segue a gente em qualquer um desses canais. Valeu!